Em várias cidades brasileiras, moradores de rua enfrentam um desafio adicional na busca por abrigo. O uso de materiais e estruturas destinados a afastar essas pessoas de locais públicos. Inspirado no trabalho do padre Júlio Lancelotti em São Paulo, o Congresso aprovou o projeto de lei proibindo a chamada arquitetura hostil. Mas o texto acabou sendo vetado pelo presidente da República. Em sessão conjunta, deputados e senadores derrubaram o veto e a matéria agora vai à promulgação. Nós queremos cumprimentar toda a luta que o padre Júlio Lancelotti em seja, tendo sido um dos primeiros a denunciar modelos de arquitetura hostil, que é a expressão da desumanidade, da capacidade de invisibilizar milhões de brasileiros e brasileiras que estão em situação de rua e ainda transformar a arquitetura de determinados prédios, viadutos, como forma de ainda sequer a rua destinar para pessoas que precisam da política pública, do acolhimento e da luta nossa parlamentar e política para reaver, garantir direitos. Eu queria aqui fazer minhas homenagens ao padre Júlio Lancelotti e dizer do simbolismo da marreta que o padre Júlio Lancelotti portou para poder destruir os paralepípedos que queriam impedir que a população em situação de rua tivesse direito à cidade.